Olá, seja bem-vindo ao canal. Você tem dúvida de como calcular o seu FGTS? Quer saber calcular o FGTS que a empresa deve lhe pagar todo mês? Quer saber como calcular o valor aproximado depositado na sua conta do FGTS a seu favor? E no caso da demissão sem justa causa, quando ocorre o 40% sobre o saldo do FGTS, você sabia que tem como calcular o valor dessa multa? Eu posso te explicar tudo isso. Toda a sua dúvida eu posso tirar se você assistir esse vídeo até o final. É importante que você siga assistindo o vídeo até o final, porque as dicas que eu vou te passar aqui são muito importantes para o seu esclarecimento. Outra coisa que eu vou precisar que você faça é verificar se você já está inscrito no canal. Caso ainda não seja um inscrito do canal, eu te convido a fazer essa inscrição. Esse canal é para esclarecer suas dúvidas, te ajudar nas suas questões de direito, para você poder buscar seu direito quando for enganado. E para quem já está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Olá, me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando Direito. Primeiro eu vou explicar para você, que não tem talvez um conhecimento total do que é o FGTS e do que é a multa de 40%, rapidamente o que significa cada um dos dois. O FGTS, no caso, quando você está contratado por uma empresa e de carteira assinada, você tem o recolhimento todo mês que sua empresa deve fazer a seu favor e depositar esse valor na Caixa Econômica de 8% do valor do seu salário naquela época, atualmente. Todo mês esse valor deve ser recolhido pela empresa, depositado numa conta a seu favor na Caixa Econômica. Esse valor não é igual à contribuição previdenciária que desconta do seu salário. Esse valor é um valor sem descontar do seu salário, um valor a mais que deve ser depositado por lei a seu favor na conta da Caixa Econômica do FGTS. No caso da multa de 40%, essa multa ocorre somente nas demissões sem justa causa. E o que significa essa multa? Essa multa, ela utilizará como base de cálculo o histórico do depósito do FGTS que você tem na sua conta a seu favor durante aquele contrato de trabalho. Então, desde o primeiro dia de trabalho até o último de trabalho naquela empresa, todo o valor depositado do FGTS ali será calculado 40% sobre ele. Passado esse breve resumo do que é o FGTS e do que é a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, vamos agora a como calcular essas situações. No caso desse vídeo, eu vou usar como exemplo o valor de R$ 1.200. Você, no seu caso, vai substituir esse meu valor de R$ 1.200 pelo seu atual salário. Então, você vai conseguir fazer os cálculos conforme as informações que eu for dizendo aqui e conforme as matemáticas que vão aparecendo na tela para te auxiliar. Primeiro, vamos entender como calcular o FGTS, o tal valor que a sua empresa tem que depositar a seu favor mês a mês numa conta vinculada ao seu nome. Nesse caso, como disse, eu tenho um salário de R$ 1.200. Eu vou extrair 8% do meu salário de R$ 1.200. Como eu vou fazer isso? Vou pegar R$ 1.200 e multiplicar por 0,08%. Vai dar o valor de R$ 96. No meu caso, no meu exemplo de salário, a minha empresa, a meu favor, tem que depositar todo mês R$ 96 na minha conta do FGTS junto à Caixa Econômica. Esse canal sempre tem o intuito de te deixar o máximo informado sobre os seus direitos. E eu não posso perder a oportunidade de te orientar que depois assista os vídeos que vão aparecer aqui acima no card, que são sobre os vídeos que eu tenho de como calcular seus direitos. Os vídeos e a playlist de como calcular é completo. Vários direitos trabalhistas estão ali sendo explicados o passo a passo para você identificar o valor que você tem a receber. Você pode saber antes de te pagar ou conferir depois que lhe pagaram se fizeram o pagamento correto. Eu te ensino toda a matemática de cada um dos seus direitos. O link desses vídeos eu vou deixar na descrição aqui embaixo para depois você poder assistir com calma. Agora vamos à situação de como você pode, com a matemática que eu vou te explicar aqui, identificar o quanto você tem de FGTS depositado na sua conta. Sem que você precise fazer o uso de aplicativos ou extratos na Caixa Econômica. Obviamente que se você quiser utilizar desses meios, esses meios lhe darão o valor exato do que você tem depositado a seu favor ao longo do trabalho que você exerceu, ao longo dos depósitos que foram efetuados, até mesmo para conferir se todos os meses foram depositados corretamente. Mas existe uma matemática que eu vou te explicar que é possível você encontrar o aproximado do que você tem depositado no FGTS. No caso, o FGTS tem que ser pago todo mês, como eu disse. 8% do valor do seu salário. Então, ao longo de um ano, se você for observar, você chegou a 96% do seu salário depositado no FGTS. Então, se você quiser ter uma ideia, a cada um ano trabalhado na empresa, você tem um salário seu depositado no seu FGTS. Deve ter um salário seu depositado no seu FGTS. Então, se você trabalhar 5 anos na empresa, você tem o equivalente a 5 salários seus depositados no FGTS. Se você pegar cada ano que você trabalhou, por exemplo, 5 anos, a R$ 1.200,00 como o meu exemplo, e multiplicar R$ 1.200,00 por 5, você vai chegar num valor aproximado de saldo do FGTS de R$ 6.000,00. Pega o seu salário, multiplica pelo tempo que você tem na empresa, que você vai encontrar aproximadamente o que você tem depositado na sua conta do FGTS. E agora, a multa de 40%, no caso da demissão sem justa causa, você tem a rescisão. Como saber o valor da multa de 40% sobre o saldo do FGTS? Como calcular isso? Bem, como você já sabe, ao longo de um ano de trabalho, você tem que ter um salário seu depositado na sua conta do FGTS. Então, a partir daí, sem consultar extratos ou outros aplicativos, mas também coloco caso queira para os valores exatos, é indicado, você vai ter a seguinte situação. Vamos ao nosso exemplo. Eu tenho 5 anos de empresa e, como eu disse, eu tenho que ter 5 salários meus depositados no FGTS ao meu favor. Então, eu tenho um salário atual de R$ 1.200,00. Eu vou pegar esses meus R$ 1.200,00 e multiplicar por 5. Eu chego ao valor de R$ 6.000,00. Agora, eu vou calcular 40% de R$ 6.000,00. Então, eu vou pegar R$ 6.000,00 vezes 0,40%. Nesse caso, eu vou encontrar a quantia de R$ 2.400,00. Acrescendo os meus valores de FGTS depositado. Esse valor não é despontado, esse valor não é devolvido. Aliás, se você acha que pode devolver sua multa de 40% do FGTS, assiste o vídeo que está aparecendo aqui sobre os cuidados da rescisão do contrato de trabalho. É importante você saber que essa multa de 40%, ela não é negociada, ela não é devolvida. Existe somente uma situação na lei que você pode negociar a redução dela. Se não for nessa situação, você não pode, de forma alguma, devolver ou reduzir essa quantia, porque é dinheiro seu que você está entregando para a sua empresa de forma indevida. Para quem assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifica de verdade se você está inscrito no canal. A sua inscrição é muito importante para o canal e o canal deve ter tirado a sua dúvida se você ainda está assistindo esse vídeo. Então, a sua inscrição é a sua contribuição com o canal para continuar o crescimento dele e para que eu continue fazendo esses vídeos, esses conteúdos que esclarecem as suas dúvidas. Pode compartilhar, ativa o sininho, deixa o seu like, pode comentar. Assim que possível, eu vou te dar uma resposta. Eu vou fazer vídeos novos no canal toda segunda e quinta-feira às 19h. Muito obrigado e até o próximo vídeo.